Eu estou lendo aqui, na coluna do Ricardo Perrone, no UOL, que os oito jogadores mais caros do atual elenco do Corinthians, nenhum é titular, e custaram uma fortuna e alguns nem foram pagos. Por exemplo, Luan, que por metade dos direitos federativos custou 29 milhões o Corinthians, quer dizer, o passe no valor de 58, e não está pago ainda. Arauz, 24 milhões, precisa pagar mais de metade. Bruno Mendes, 80% do passe, 21 milhões. Ramiro, 20 milhões. Sornosa, 11 milhões e meio. Cantilho, 10 milhões e por aí vai. Como é que você vai tocar um time assim? Pior, empresários fazem empréstimos ao Corinthians. Leio também, agora da Gazeta Esportiva, que no balanço do Corinthians apareceu André Curi, que é empresário do Casares, do Otero, tem 3 milhões para receber. Carlos Leite tem quase 10 milhões. E Juliano Bertolucci tem aí os seus 7,7 milhões de reais. É muita grana, né? Faça-me o favor. Como é que o Wagner Mancini vai escalar alguém sem esse conflito de interesses? É um problema não só financeiro, mas é ético. Agora, imagine nas categorias de base quantos atletas esses caras tem, não? Até mais.